Ei, se que ele é bom eu prego aqui pros meus amigos Vamos citar todas as celebridades habitantes dos Estados Unidos Então, eu tô no free, é porque eu sou Tupac Tu é o mais mancoso, tu é o que pedir Quer referência que eu mando, eu vou te explicar É porque tu não me pega, nem se tenta balear A rima é bailar, você é Moscou É diferente um tiro na perna, eu subo elevador Então, aqui eu tô ligeiro É porque eu vim matar esse escuzão Cara, cadê o meu dinheiro? Ei, ei, tu é Tupac, só que nunca pode Eu sou o sangue na te planejando a tua morte E aí, me veja só, eu me passo na quebrada Eu passo na janela da tua casa, tu me avista de Opala Aí, veja só, caro rebaixado Porque vamos deixar todos os cusados como otário Como assim tu falou que é Tupac, ô Tupac Tu não consegue nem animar um baile? Nem animar um baile, você notou Por isso que agora rima do eu tô sempre implório É diferente que Tomar Moscão pra tentar cometer um assassinato Tu matasse o notório Ah, ei, ei, não, 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 não Veja só, na minha frente você pareceu Eu sou Snoop Dogg fazendo um holograma seu Aí, se ligou, demorou Tu já morreu, vamos cantar no meu show Não é cantar, tá no seu show É porque pra fazer rap aqui eu provo que eu tô ligeiro É porque como eu disse que eu era o Tupac Tu visse o meu talento, só foi em busca do dinheiro Aí, mano, veja só Tu deu xilique Tu é o Tupac, eu sou o Jonga Fazendo tua remix Aí, veja só Sem ousadia Tu chegou em casa e rezou Ave Maria Barulho pra batalha Então, que terminou o verso Vítico, depois dessa batalha você é um cara morto Vou encortejar seu corpo e depois vou escondê-lo Aí, o seu desejo é morrer perante a mim Porque eu causo teu fim Porque, veja só Mano, o teu verso é simplório A tua morte eu escrevi como feitiço no grimório Aí, se ligou qual é o papo no improvisado Depois da tua morte tu virou até um cavalo alado Aí, só que pra fazer freestyle eu já tô fardo E veio as tuas ideia que eu fico cansado Então, tu falou que vai ser uma morte pra mim Tu vai me matar, continua entrando no beat errado Então, que é isso? Aqui eu já te explico Então, eu faço toda improvisação Só que, é contraditório O teu nome é Dixon Pra fazer freestyle não tem dicção Aí mano, veja só, é sem xilique O beat que corre de mim Mas eu nunca corri do beat Aí é sem xilique Claro que vou encaixar Como assim perdi o tempo? Olha assim, tô minha rapaz Ei, não é sintonia Sabe que eu já te digo Você é uma criança e continua jogando a forca Porque aqui eu encaixo em toda a suavidade Tu quer encaixar a força Não, veja só E tu é o dono ao palco Eu sou criança pintando a bela arte Porque os cara fazem isso Enquanto pensa nisso, vai continuar nisso Tu não vai continuar nisso Eu tô pronto pro combate Tu tá fazendo arte, mas tá mais pra crowd Então, aqui eu tô mostrando A mesma coisa Eu tenho freestyle comparado a uma criança de dois anos Aê, acaba e tu Então pode parar Eu pensei que já tinha acabado Como assim? Eu tenho o pensamento de uma criança de dois anos Não, deixa eu te falar Se eu fosse pintor, eu ia ser Gabriel Basquiat Você mostrou o meu verso Com a avalança em cima dele E não esquiou Então, tu não é o MC Se fosse na praia, tu afundava de jet ski E que não passa essa vibe Tá com o dedo no butique Então, tá mó engraçado essa vibe É porque eu tô preparado pro combate Só que eu trago improvisação Só que tu é mó fusão E na batalha fugisse do debate Sabe que aqui, questão de rap Eu provo que na batalha você é o mais hilário Então, tu não serve pra fazer isso Tu sempre foge desse debate Porque é Bolsonaro Não, 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 não Aí, veja assim Mano, tu é um dos meus freguês Fala que eu não nasci pro freestyle E só me ganhasse uma vez E aí, mano Pera aí Veja só Porque tu tá no ringue E eu te engoto igual popó Porque, veja só Não tá pronto pro ataque Só foi um murro só E em 20 foi notável Ei, tu falou que eu sou teu freguês Eu não conto meu placar Cala a boca Eu te ganhei mais de três vezes Então, pode contar Aqui no instrumental Lembra do palco que tu levasse no sinal Então, mano Veja só Essa ingracinha Tu já aprendeu pra mim No conjunto Aqui na caixa O mic na pracinha Aí, veja só A tua casa cai Sem contar que eu te ganhei Mais de três vezes E nunca faz Ei, ei, ei Ah, só que Teu nível aqui é invisível Pra bater de frente comigo Tu não aumentou teu nível Falasse que já me quebrasse Aqui na caixa de um mic Isso é mentira Tá gravado Pode ver Todos os vídeos Aê, mano Já ganhei sim Porque, tá ligado Meu rap é um espetáculo Eu fui um homem invisível Nessa vida Eu morri Entrei num quarteto fantástico